Música Olá galerinha Bom no vídeo de hoje Eu estou aqui Porque no vídeo de ontem eu entrei numa bolha de slime gigante E eu amei a sensação Foi super divertida E tá aqui em cima dos cards Aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem assistir Que tá super legal E galerinha, eu falei Se eu conseguisse entrar dentro da bolha de slime Eu ia enfiar o meu pai Dentro da bolha de slime E foi isso que aconteceu Então galerinha, assiste esse vídeo até o final Pra você ver se deu certo Ou se não deu Então já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal Caso você não for inscrito E também não esquece de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Galerinha, o papai já tá equipado Ele já pôs o casaco Se você quiser fazer isso, põe o casaco pra não colar o cabelo Isso, tem que estar sempre equipadinho Papai, é o contrário Assim, ó Chega pra cá Assim, fica embiesado, pai Isso Mais um pouquinho Galerinha, o papai ele é muito grande É, o papai não tem problema não Tá pra mim Peraí, tem um cabelão Tem um cabelão ali Isso Ó, a gente vai sacudir em quatro, tá bom? Tá bom A gente vai esticar quando a mamãe falar Um, dois, três, quatro Aí a gente desce Isso Aí desce até no chão? Isso, desce até o chão Peraí Vamos sacudir agora Um, dois Não foi, não foi, não foi Rasgou do meu lado Gente, eu acho que vai mostrar a minha outra Não tem a bola que nós fizemos e o papai cabe dentro Papai vai fazer uma galinha no meu pé Peraí Vamos puxar bem Puxa Agora vamos Um, dois, três Vai ter que Peraí, peraí Com você vai ter que ser mais porque você é baixinha e não tá conseguindo ir alto Eu acho que não vai dar certo não, papai Eu também acho que eu deveria ficar no banco Não, mas ser no banco você cai, porque é doê baixinha Se tivesse um adulto, daria certo Peraí, Duda Eu tenho que abaixar mais, eu? Não, ela não consegue mesmo É porque eu não consegui muito alto Porque eu não fiz o seu adulto Vai Um, dois, três Escorro Ai, peraí, peraí que não deu certo Não ficou nada, pai Pai, não ficou nada Calma, pai A primeira tentativa não foi ruim, não, hein, pai Não, acho que Não, ela não ficou aquele bolhão que a gente quer Aquele assim, mas quase ficou Quase ficou, Beleninha O que vocês acham? Eu acho que super valeu Porque, gente, a mamãe é uma adulta e eu sou uma criança Então a diferença de tamanho é do bem Olha, restica no lado, filha, vai Não, você já rasgou aí Sim, eu já rasgou Pode trocar de lado? Quer ficar aí? Pronto Obrigada, mamãe Dois mil anos depois Isso Claro, né? Claro, vamos Um, dois, três, quatro, cinco! Não deu muito certo, não Ai, você viu, mãe? Pronto, mas nós tiramos Ó, tá indo Tamo cobrindo, pai Cobrir vocês lá e dá Mas o problema é que ela não consegue Tadinha, quando ele tá Vamos Um, dois, transgou Ai, não deu Nossa, tem que tercetar Vai Chica Chica Um, dois, três, quatro Meia bolha! Ai! Ai, que mitade, amor? Meu, tinha que ter ficado. Esticar assim. Isso. Isso. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, quatro. Meia bolha. Meia de novo. Meia bolha. Meia bolha. Ai, meu Deus. Me tira logo do papai. Meu Deus. Vai com outro casaco. Meu Deus, o short do papai tá cheio de slime. Agora é sério. Ó, foi bom, hein? Vai. Um, dois... Vai! Ui, ui, ui! Ah! Lindo daqui, ó. Ah! Eu quase... Ui, pai, você ficou tendo a bolha! Vai, você ficou tendo a bolha, pai. Caraca, sabe qual é a sensação de estar tendo a bolha? Tô. Nenhuma. Mãe, olha aqui. Olha aqui, vem cá. Vem cá, olha meu negócio. Olha aqui. Essa é a sobrancelha. Caraca, a sensação de ficar dentro da bolha é a mesma coisa que vocês ficarem fora. Não é para não. Ah, muito legal. Olha aqui, ó. Eu achei bem legal ficar tendo a bolha. Bem cansativo, né? É, só não é legal ficar muito, muito tempo abaixado. É porque foi várias tentativas, né? A gente conseguiu fazer a bolha do papai. Mas nós arrasamos. A gente conseguiu fazer a bolha. Vai aqui, Du. Uh! Fuzinha que é mais, né? Eu quero, galera. É super divertido. Tenta fazer aí na casa de vocês. Com seu papai e sua mamãe. Um super beijo para todos vocês no nosso dia. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Merecemos muitos likes por muitas tentativas, mas conseguimos colocar o papai e a Duda dentro da bolha, né? É isso aí. Falta a mamãe. Se vocês querem a mamãe dentro da bolha... Não! Mamãe não! Mamãe sim! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!